E o STJ manteve decisão que anulou testamentos feitos por idosa que apresentava quadro de debilidade mental. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça Mineira, que declarou nulos quatro testamentos firmados por idosa, que apresentava quadro de demência na época da confecção dos documentos. As netas da idosa que entraram com o pedido de nulidade afirmaram que a avó fez seis testamentos públicos, dos quais os quatro últimos seriam nulos. De acordo com os autos, o último testamento determinava que metade do patrimônio seria destinado para a Santa Casa de Misericórdia e a outra metade ficaria com o herdeiro contestado pelas autoras, que afirmam que se aproveitou da debilidade mental da idosa para assumir os negócios e bens da família. Como a Justiça Estadual anulou os últimos testamentos, a Santa Casa de Misericórdia recorreu ao STJ. A relatora do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrigue, apontou que no caso analisado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao anular os testamentos, concluiu que a idosa, após a morte do marido, não reconhecia os próprios familiares. E de acordo com relatórios médicos, no período em que redigiu os quatro últimos testamentos, a idosa apresentava sinais de demência. Por conta disso, a ministra manteve a decisão de nulidade.